Agora, o próximo passo é a gente validar também esse update e ele tem algumas especificações bem interessantes. Como, por exemplo, a gente definiu que o nosso assunto, o subject, aqui, ele é único. Então, se eu tentar editar agora, tem alguns pontos que a gente tem que se atentar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir lá no nosso controller, supportController. Nós temos nele aqui a classe que está centralizada, todas as regras de store e update do suporte. Então, todas as validações estão centralizadas nele. Então, eu copio essa classe, vou lá no nosso método update e aqui, em vez de injetar o request, eu injeto este cara. Beleza. Fido isso, então já vai começar a validar. O que eu vou fazer também? Tem que exibir as erros de validação, então vem a nossa view de edit, depois eu vou criar uma dinâmica para isso, para melhorar. Vou copiar aqui, ó, essas mensagens para o edit. Beleza. Como já mudei aqui o nosso edit, para exibir as mensagens de validação. E agora a gente começa a validar. Então, se eu tento enviar aqui, ó, ele já dá um e-flank que esse título já existe, então a gente já deparou o primeiro problema. Se eu coloco, mudo o título, funcionou. O que acontece? Eu quero editar apenas a descrição. Ele está falando que esse título já existe. Beleza, existe, mas é o título do próprio suporte que eu estou tentando. Ou seja, eu não quero editar o suporte, o título. Se eu tento mudar aqui, ele vai permitir. Então, não é isso que eu quero. Então, o que a gente faz para resolver isso? Eu tenho que mudar essas validações para update. Então, o que eu vou fazer? Eu vou armazenar isso aqui em uma variável. Toma da close. Do close. E retorno ela. Porém, eu vou mudar as regras aqui para update. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um if. Como eu centralizei no mesmo, então eu posso, eu tenho que fazer dessa maneira. Se eu tivesse criado um store e um update separado, aí ficaria mais fácil quando eu precisaria fazer esse ifzinho aqui. Essa vantagem de fazer dessa forma, centralizar no mesmo, é quando você tem muitos campos. Ou seja, aí fica mais fácil de reutilizar. Então, eu vou verificar o if. Vou pegar o method. Ou seja, qual que é o método dessa requisição? Ele é do tipo put. Ou seja, é uma requisição do tipo put. Então, a gente está no update. Beleza? E não com isso, eu consigo mudar as validações para update. Agora eu pego nossas regras. Nosso subject. Na opção subject. Eu vou mudar algumas coisinhas. Eu vou deixar ele assim. O assunto continua sendo obrigatório. A quantidade mínima vai ser 3 ainda. A quantidade máxima vai ser 4. Quantidade máxima é 255. Legal? E o meu unique. Na tabela supports. Deixa ele ter que só mudeu a forma de string para array. Não vai mudar nada. Mas o que acontece? Eu vou falar assim. Para o único. Vou adicionar uma exceção de uma forma. Depois eu mostro outra forma de criar essa exceção. Ele é o único. Na tabela supports. Na coluna. Qual que é a coluna? Subject. Aqui eu vou pegar o id dessa requisição. Que é o valor único que eu recebo. Ou seja, lá na nossa URL eu recebo o id. Eu não tenho esse id que vem para mim de forma dinâmica. Então eu consigo pegar esse id aqui. Para simplesmente fazer um diz. Id. Então eu estou pegando o id. E eu vou passar a coluna. Então eu vou falar assim. Ele é o único. Na tabela supports. Para a coluna subject. Mas pode adicionar uma exceção. Quando o id foi igual. Ou seja, o valor do id que eu recebendo. Seja igual ao da coluna id. Resumidamente. Embora talvez seja difícil entender. Ou principalmente explicar isso daqui. Eu estou adicionando essa exceção. Falando olha. Quando eu vou tentar editar o próprio assunto. E ele for o mesmo. Pode ignorar. Pode permitir. Mas se eu tento colocar um assunto que já existe. Em um outro tópico. Não aceita. Embora a gente nem precisaria alterar o assunto. Mas eu estou deixando simplesmente. Para a gente ter essa dinâmica um pouco mais complexa. Então vem aqui. Manda enviar. Olha. A gente já permitiu. Vou tentar editar agora. Este aqui. Colocando teste 2. E não vai aceitar. Veja. Já falando que já existe. Mas se eu coloco o mesmo. Permitiu. Beleza. Então veja que a nossa dinâmica funcionou. Essa aqui é uma das formas. Outra forma. É utilizando aqui. Blue. Utiliza aqui o próprio validation. Veja de onde vai importar. Illuminate. Validation. É importante. Vou passar que ele é unique. Vou passar qualquer tabela. Suports. E. Vou falar com ignore. Então ignore. Ignora. O id. Is. Id. Dessa forma aqui. Veja que ficou mais legível. Melhor que um string. Particularmente não gosto de ficar fazendo string dessa forma. Acho que fica mais bonitinho. Ele é único. Na tabela suportes. Mas pode ignorar quando o id for o mesmo. Resumidamente está fazendo isso daqui. Então a gente agora. É a nossa regra. Para update tudo certinho. Vamos tentar editar isso aqui. Deixar o mesmo assunto. Beleza. Perfeito. Vou tentar colocar um assunto que existe. Teste 2. Não vai aceitar. Beleza. Vou colocar agora um teste 3. Aí ele vai aceitar. Então veja que o nosso update. Funcionou e deu certinho. Para finalizar. Já esquecei de fazer isso. O que a gente pode fazer? Especialmente aqui no nosso create. Aqui ao invés de fazer um request all. Eu posso pegar apenas os dados que foram validados. Então como que a gente faz? Eu passo um. Validated. Para pegar apenas os dados que foram validados. No nosso update está mais simples. Porque eu utilizei o on. Se eu tivesse pegado um request all. Eu mudaria. Mas eu também posso pegar aqui o validated. Eu deixei uma única linha. Eu faço um. Validated. Perfeito. E você pode atualizar. E verificar que está funcionando da mesma forma. Porém agora eu peguei apenas os dados que foram validados. Nesse caso é apenas o body. E o nosso subject. Só isso e nada mais. Bem simples.